Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridói, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em todo o estado, para você acompanhando o nosso programa em todo o Rio Grande do Norte, nosso abraço, boa tarde, o programa de hoje, confira a nossa visita e o convite a participar das festividades dos pais na praça lá em São Fernando, estivemos na verdade lá no ginásio da quadra de esportes, uma festa bacana dos pais e o programa foi lá conferir com brincadeiras, com bate-papo, você vai conferir prestigiando essa cidade simpática que é a cidade de São Fernando. E ainda no programa de hoje, o aniversário de mais de 90 anos da Biblioteca Pública aqui de Caicó, vamos contar um pouco dessa história da nossa biblioteca com mais de 90 anos, quase um século de história e as dificuldades enfrentadas pelo grupo de escoteiros em Caicó que pedem socorro e através do nosso programa pediram também a nossa ajuda. O nosso programa Conexão RN está no ar a partir de agora. Começando o nosso programa Conexão RN, boa tarde para você que acompanha a gente pela internet, pela Parabólica Digital, em Caicó, canal 7 local, alô Santa Cruz, alô TV Acabo de Curras Novos, para você em Mossoró pela TCM, alô Natal, capital do estado, um abraço a Natal, quase que não saiu o nome Natal, hein? Um abraço a Natal acompanhando o nosso programa Conexão RN. Na tela agora a nossa visita e acompanhamos de perto a festa dos pais lá na cidade de São Fernando. Alô São Fernando, confira que festa bacana foi por lá. Na tela. O nosso programa foi convidado a vir aqui exatamente nessa, olha só, casa bem rústica, é uma quadra de esportes na realidade, um ginásio poliesportivo, a Naílsa de Medeiros Maia, aqui na cidade de São Fernando, para mostrar uma festa bem divertida. A festa dos pais, com muitas brincadeiras, uma realização na prefeitura municipal. E o nosso programa Conexão RN foi convidado a vir para cá e registrar tudo. Confira na tela do Conexão. São Fernando celebra a festa dos pais, uma programação realizada pela prefeitura municipal, nesse momento, olha só, música ao vivo e um momento de alegria proporcionado pela prefeitura municipal. Prefeito Genil, passado o dia dos pais, mas mês de agosto permanece. E a prefeitura de São Fernando realiza esse evento para os pais, como fez para as mães. É verdade, estamos fazendo oito dias de atras em função de um lamentável acontecimento ocorrido em nossa cidade, com a morte de um jovem, nós preferimos adiar em respeito à família. Mas, como você bem disse, é um evento já tradicional aqui em nossa cidade, em que nós reunimos todos os pais para uma confraternização e também para um momento de reflexão sobre o papel do pai perante a família e perante a sociedade. Visto que vivemos um momento especial de crescimento e abertura, inclusive de liberdade, mas que nós pais continuamos com um papel muito importante que é o de formar o caráter de nossos filhos. E nesse sentido, este momento, ele é muito propício para que se converse a respeito disso, sobretudo dos pais mais jovens, que vivendo este momento de euforia e de liberdade, muitas vezes deixa a família muito livre e aí os filhos tendem a ficarem mais susceptíveis a desvios. É preciso que a gente converse, reflita e busque, encontrar um caminho que preserve a nossa base moral, os nossos costumes, porque tudo isso é muito importante em termos de sociedade. Com esse momento, vamos puxar um pouquinho de bené e teclados agora, mas a gente puxar um pouco. Confira! A Lih cirurgia A Lih cirurgia tem um barriguinho Existe uma chama em meu coração Venha comigo, sente o amor e não diga tão Me diga o que faço, me diga onde vou Posso te dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum o amor pra gente viver É muito comum o amor pra gente viver É assim, é muito comum o amor pra gente viver Então sejam todos bem-vindos É um prazer receber-nos aqui em nome da nossa Secretaria de Assistência Social Das nossas secretarias parceiras em nome do governo municipal Sejam bem-vindos, feliz do dia dos pais Atrasado, mas todo dia é dia do pai, né? Porque ele existe, então todos os dias é dia dos pais É como o dia das mães Então nós queremos desde já agradecer As que receberam o nosso convite com carinho Estão aqui participando Nós durante essa tarde espero que vocês se devitam Vamos brincar em paz Temos brincadeiras, sorteio de prêmios Nós estamos servindo aí uma feijoada muito gostosa Que a nossa equipe lá da Secretaria e das demais Os carros comissionados realizaram com muito carinho pra vocês Então aproveitem Temos bebida ali, temos água, temos refrigerante Então aproveitem, a festa é pra vocês A partir das duas horas nós vamos liberar o acesso As companheiras, as esposas de vocês As namoradas Podem entrar no recinto Porque o Bené vai ficar tocando Depois das brincadeiras Então a gente pode aproveitar e dançar aquele forrozinho Então muito obrigado pela presença de todos Algumas brincadeiras foram divertidas Na festa dos pais aqui em São Fernando Confira algumas delas Jardel, foi? Foi Jardel Desistiu, Lezinha? Ai, eu vou pro frente Hein? Posso Olha lá Já sabe? Ah Tem outro pedaço Tem dois pedaços Se não souber Ele já sabe Só pode Tem uma chance Só pode dizer um não Não pode repetir Tá certo? Tem dois pedaços Se quiser Pronto A primeira fruta que nós colocamos na boca dele Nenhum dos dois acertou Cícero me disse que era pera E Minodo me disse que era perigela Não era Era abacate Abacate Uma certa abacate natura Um pedaço de abacate mesmo É mais difícil É a vitamina a gente até conhece Vamos lá pro Aí portanto Essa festa bonita de São Fernando Abraçar o prefeito Genilson Um abraço prefeito Aos pais População simpática Que recebeu a nossa reportagem Com brincadeiras Uma festa muito bonita Simples Mas rica de alegria Foi a festa dos pais Aí em São Fernando Abraço Sua cidade simpática Vizinha e irmã Aqui da cidade de Caicó O intervalo é muito rápido Daqui a pouco voltaremos Com muito mais Aqui pra você Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou a sua família Para as compras E se sentiu a vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso Atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade De produtos com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Violão Baixo Guitarra Pedaleira Teclado Piano Bateria Sintetizador Progresso Instrumentos Musicais Progresso E tudo isso e muito mais Eletrônica Progresso Rua Otávio Lamartini 666 Centro Caicó Fone 3421 1273 Pensou em som Lembrou Eletrônica Progresso Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Lembrar que você também me acompanha pelo rádio em Caicó Todos os sábados Às 6h às 9h da manhã Que foi hoje o programa pela manhã Às 6h às 9h É o Conexão 106 em Caicó Pela 106,3 FM Você me acompanha também no rádio Através a 106 FM em Caicó Conexão 106 no rádio E Conexão RN Aqui pela TV A Biblioteca Pública de Caicó Completa mais de 90 anos Uma história De quase um século De vida Em Caicó Através dos livros Nós sabemos que nós percorremos o mundo E aprendemos com a leitura Por isso a importância de você Leia um livro Saiba da sua história Do seu povo Do seu país Do mundo Através do livro E a nossa repórter Mediel Chacon Esteve lá para conferir Tudo de perto Na tela do Conexão Cardoso Uma biblioteca quase centenária São 94 anos de história Da Biblioteca Pública Olegário Vale Nós viemos até aqui No prédio da biblioteca Que conta com um acervo Muito importante de livros Para estudantes E pesquisadores de Caicó E da região Para conversar Com o pessoal que trabalha aqui Sobre a programação Que vai acontecer agora Em setembro Primeira semana de setembro Para falar sobre esse aniversário Aqui ao meu lado Nós vamos conversar com a Francisca Que é chefe de serviço Aqui da Biblioteca Pública Olegário Vale Que vai falar conosco Sobre esse aniversário E também sobre a importância Desse acervo Que temos aqui Na cidade de Caicó Francisca 94 anos de história 94 anos de história E que história para contar É um prazer imenso Estar novamente mostrando para a nossa comunidade Para o nosso estado E para o Brasil inteiro Que nós temos uma biblioteca Que no dia 14 de setembro Fará 94 anos de história Então nós temos bastante zelo Por essa biblioteca Porque todas as pessoas Que visitam nossa cidade As pessoas mesmo da cidade E da periferia Das cidades Elas estão buscando conhecimento aqui E falando em conhecimento Nós estamos mostrando aqui agora Os primeiros livros da biblioteca Que ainda estão por aqui Em bom estado E vocês fazem de tudo Para manter esses livros Preservados E com o estado Que o leitor Agrade Não é isso? Sim Nós buscamos Organizar a biblioteca Para quando o leitor Chega Para requisitando O conhecimento Nós estamos aptos A trabalhar Levar o conhecimento Para eles Então Buscar esse livro Nas estantes Nós deixamos Que eles fiquem Bastante à vontade E que nós vamos Oferecer mais e mais a eles E qual é o acervo Que a Biblioteca Olegário Vale Conta hoje? Nós estamos com um acervo De 11.558 volumes Recebemos também doações Que nessas doações Nós recebemos do Ministério Da Cultura Em sistema de comodato E estão à exposição Para os leitores Eles leem bastante Tomam emprestado Levam emprestado os livros E essa troca de conhecimento Que nós estamos fazendo aqui Além das doações Francisca Tem também o serviço De sociedade A biblioteca conta com sócios Como é que funciona isso? Nós contamos com 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 2.1123 sócios Mas que esta semana A procura está sendo maior Então nós estamos associando a biblioteca As pessoas a se associarem a biblioteca Não paga nada Então você chega Se associa Traz apenas uma foto 3x4 E leva até 2 livros Por 10 dias Nós temos as normas Não é? Da biblioteca Que a pessoa fica com o livro Até 10 dias Então eu aconselho Que o nosso comunitário As pessoas que moram São caicóenses Que elas valorizem mais A nossa história Não é? Então Que os livros de caicó Sejam mais lidos Porque nós temos a história Para ir passando adiante Falar um pouco também agora Sobre a programação A programação Que vai do dia 9 Ao dia 13 É isso Francisca De setembro? É Nós programamos Um pequeno projeto Juntamente com a Secretaria De Educação Do município Que nós vamos desenvolver De 9 a 13 Uma programação Mais específica Para o aniversário Da biblioteca Então nós temos aqui Na abertura Será No dia 9 De setembro Numa segunda-feira Às 8 horas da manhã Nós estaremos Fazendo a abertura Com um palestrante Que é Sabe contar bastante A nossa história É a da auto-guerra Ele vai estar contando A história De Olegario Vale E da biblioteca também Para o nosso participante A programação Segue a semana inteira Também, né? No dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Quem quiser participar Pode vir até aqui A rua da biblioteca Aqui na biblioteca E nós vamos levar A biblioteca Para a praça Vai ter dique Vai ter na praça Vai ter contação De histórias Para as crianças Vai ter sarau A culminância Será com sarau Aqui na praça vizinho Não é isso? A praça do Rosário? Rosário Aqui na rua Qual o nome dessa rua? A rua Felipe Guerra Terra 395 Centro de Caicó Então nós esperamos A comunidade Para participar Da biblioteca Vamos buscar Mais esse conhecimento E vamos também levar A biblioteca Fazer a biblioteca móvel Nesse período Então nós vamos deslocar Parte da biblioteca Para o campo A escola no campo Que é lá na Barra da Espingarda Aquele povoado Que nós já damos Assistência A biblioteca da escola Muito bem Conversamos aqui Com a Francisca Chefe de serviço Aqui da biblioteca Olegário Vale Vamos conversar também Com a Maria de Fátima Araújo Auxiliar da biblioteca Que eu queria que deixasse Um convite Para que os nossos Telespectadores Pudessem comparecer A essa semana Não só na semana De aniversário Mas que depois Continuem também visitando A biblioteca Olegário Vale Com imenso carinho Por fazer parte Dessa equipe Maravilhosa Rodeada de leitores De autores Importantes Para mim é de suma importância O trabalho que Faço aqui junto Com minhas colegas E eu convido Os leitores Os visitantes Aquelas pessoas Que não conhecem A biblioteca Olegário Vale Que venha Venha conhecer E em especial Na semana De comemoração Porque teremos A cada dia Uma coisa diferente E como diz Os pensadores Os filósofos A leitura Ainda continua Sendo Uma grande Terapia Para a nossa mente É um remédio Maravilhoso Você que ainda Não conhecia A biblioteca Pública Venha E não deixe De marcar Presença Porque Aqui funciona Amanhã Tarde e noite Então mesmo Que você trabalhe Durante o dia Não tem desculpa Para não vir Não tem desculpa Parabenizar Por tanta biblioteca Pública de Caicó Pouco da história Vem aí uma programação Já informada Pela responsável Diretora da biblioteca Trouxe detalhes A nossa reportagem Iremos trazer também Participar da programação Que vem aí De mais de 90 anos Então só nos resta Parabenizar A biblioteca Pública de Caicó Nosso apoio também Através aqui Do nosso programa Conexão RN O intervalo É muito rápido Daqui a pouco Eu volto E trago As dificuldades Enfrentadas Pelo grupo De escuteiros Em Caicó Que pedem ajuda Que pedem socorro Daqui a pouco Após o rápido intervalo Comercial Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou A sua família Para as compras E se sentiu A vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais Que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso Atendimento personalizado Sempre pronto A lhe atender Tudo isso Com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo De variedade Que não deixa faltar Nada na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade De produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor Para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Em alto serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem Violão Baixo Guitarra Pedaleira Teclado Piano Bateria Sintetizador Progresso Instrumentos Musicais Progresso E tudo isso E muito mal Eletrônica Progresso Rua Otávio Lamartini 666 Centro Caicó Fone 3421 1273 Pensou em som Lembrou Eletrônica Progresso Falei que era rapidinho Voltamos após o intervalo comercial Com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Abraçar você em todo o Rio Grande do Norte Olha, acesse a minha página Na internet Cardoso Silva Ponto com Ponto BR É, você me acompanha Pela rádio Me acompanha pela TV Me acompanha pela internet É, nós temos os canais De informação Pra você Que me acompanha É fácil Entra na internet Cardoso Silva Ponto com Ponto BR É a minha página De notícias Pra você ficar Sempre também bem informado Com as principais notícias De todo o estado Do Rio Grande do Norte E do Brasil O Conexão RN Foi chamado Pelo grupo de escoteiros Em Caigol Que pedem socorro Eles estão enfrentando Dificuldades Até um local Pra se reunir E pedem um apoio Da sociedade Também através Do nosso programa A nossa repórter Mediel Chacon Esteve conferindo de perto Traz inclusive Um local Que está abandonado Que serve de ponto De drogas Que os escoteiros Vêm tentando Conseguir essa área Para um trabalho Tão social E tão importante Na tela Do Conexão Cardoso O grupo de escoteiros Do Ar Caigol Aqui da cidade de Caigol Desenvolve um trabalho De muita importância Já há 15 anos São vários meninos E meninas Que fazem parte Do grupo E aqui ao meu lado O presidente Júnior Que vai falar Sobre o apelo Que ele O vice-presidente Todos que fazem parte Do grupo de escoteiros Do Ar Caigol Fazem Para conseguirem Um prédio Um local Para ser a sede Do grupo de escoteiros Nós viemos aqui Até onde era O hospital Milton Marinho No bairro Recreio Aqui na cidade de Caigol Que está desativado E atualmente Serve de sede Para alguns colégios Inclusive O colégio Que o Júnior Trabalha E que por isso Ele usa Aqui Podemos dizer Como sede Como sede Do grupo de escoteiros Júnior Quer dizer Que se você Sair desse trabalho O grupo Vai ficar sem sede Não é isso? Infelizmente Marielle A verdade Verdadeira é essa Eu sou funcionário Da escola Há cerca de 12 anos E o grupo Caiacóis Dentro da sua origem Em 98 Ele funcionava No bairro Perdão Na escola Seja E por um problema De gestão Tanto da parte Da diretoria Do grupo Como a diretoria Da escola Recente De que seja Passagem Mas é um fato Superado Não houve mais Como a gente Permanecer Na escola Então Desde o momento Que nós fomos Desalojados Vamos dizer assim Meu vice-presidente Dada Ele nos acolheu Durante um tempo Na sua residência Passamos o que? Cerca de seis meses E eu fiquei na batalha Para arrumar um outro local Então a escola Eu já trabalhava na escola Conversei com a diretora Dona Graça Medeiros Que eu agradeço aqui De antemão Pelo espaço Então A dor Cerca de um ano e meio A gente vem Realizando atividades Na escola Agora eu entendo que A escola não possui Um local Para a nossa sede Nossas reuniões Ela abre espaço A gente faz reuniões Com os pais Com os meninos Faz atividades Ao sábado Muitas vezes Mas o que a gente necessita Realmente é de uma sede administrativa Um local Esse lugar aqui Do Caiacóis A escola É uma base É ótimo É maravilhoso Mas a verdade é Que ela só funciona Como um sede Até o momento Que eu estou trabalhando São 15 anos de trabalho E o que é que vocês Vêm fazendo Atuando junto Com os meninos Aqui com o grupo De escoteiros O que é que vocês fazem O movimento escoteiro O grupo escoteiro Caiacóis Ele trabalha A parte intelectual Do jovem Da criança A parte física A parte social Vocês já acompanharam Muitas vezes Nas procissões Tanto de Santana Como do Rosário A nossa participação Nos eventos Da prefeitura Nos trabalhos sociais De a prefeitura Como a caminhada dos idosos A gente participa De acampamentos Pés-noites Caminhadas Enfim O movimento escoteiro Ele traz Essa possibilidade De se trabalhar Várias atividades Com o membro O juvenil A criança Adolescente Até porque existem Muitos outros caminhos Que um jovem Ou adolescente Se não tiver Uma ocupação Pode seguir Muitas vezes Uns caminhos Que não são bons Perfeitamente E a gente sabe Que a zona norte A problemática Que se encontra hoje Porque o grupo Caiacóis Tem 58 membros Registrados Entre jovens Crianças e adultos Que são os voluntários Todos eles A maior parte Fazem parte Daqui da zona norte Recreio É Boa Passagem É Alto da Boa Vista Samanaú E vocês continuam Sem sede Só para o pessoal Entender melhor O hospital Agora vive um dilema Entre a Fundação Carlinho do Dantas Esse prédio Que nós estamos aqui Esse espaço A Fundação Carlinho do Dantas E o município Da cidade de Caicó Estão aí vendo Quem vai tomar conta E quem vai administrar E dependente De quem vai tomar conta Vamos entrar aqui Vamos entrar Eu peço aqui Para os meninos Verem conosco Aqui era a capela Do hospital Milton Marinho As portas Já não existem mais Como o Júnior Já falou para a gente Aqui dentro também Toda destruída Um prédio abandonado Vamos entrar aqui Todo mundo Vamos entrar aqui E Júnior estava me falando Que aqui servia Aqui hoje em dia Serve pão de droga Exatamente Isso aí Então a gente tem que ter Mais cuidado Para não acontecer Então nós estamos Pelejando para tirar Esse povo Do mundo da droga Essa mocidade Que está por aí Se perdendo Então a gente Eu e o presidente Júnior Com o Guilherme E o Paulinho Então nós estamos Pelejando para tirar Essas crianças Do mundo da droga Porque está afetando Muita mãe de família Muitos pais de família As drogas Inclusive Detonam qualquer pessoa Na sociedade Não Detona mesmo Não tem nem Para onde correr Porque se as autoridades Não tiverem cuidado Junto com a igreja Então nós Nós temos Vamos perder muitos jovens Vamos perder muitos jovens Olha então assim Um grupo de escoteiros Que trabalha Resgatando os jovens Ajudando as jovens Para que não sigam Comer errado Estão sem sede Sem ambiente Enquanto um prédio desse Serve de elefante branco Fica aqui aberto Servindo inclusive De ponto de drogas Com certeza Você verifica A situação desse local Ele não está totalmente Exteriorado Então com um pouquinho De reforma A gente poderia Até mesmo fazer Essa reforma Servir como Nossa sede Você chegava em Caicó Onde é a sede Do grupo Caicóis A gente teria como dizer Fora o espaço Que a gente tem Que aproveitar E mais A posição estratégica Porque como já disse Os membros nossos A maior parte deles São dessa zona Então se nós Saímos daqui Para um lugar mais distante Já teve essa experiência Desagradável Então a gente perdeu Muito menino Porque tem pais que Aqui é mais fácil acesso Com certeza Para nós Com certeza Então aqui Você vê a situação Nós temos aqui Até chegamos a ocupar Esse espaço Só que Como está aberto A gente deixou Algum material E esse material Não sei por quem foi Também não me interessa Foi extraviado Foi quebrado Nós temos cordas Para atividade Não temos mais Porque roubaram A verdadeira é essa Madeira Que quebraram Jogaram fora Pneus Tudo material Que a gente usa Nas atividades Que os meninos Não sabem Nos finais de semana Então O apelo Que eu poderia fazer Para a fundação Já que a fundação Ainda responde Para esse local Aqui Para a doutora Sandra Que tem informação Que ela Que é a diretora Da fundação Era que Caso tivesse Como entrar em contato Comigo Ou Através Do poder público Para a gente Sentar e ver Essa situação E passar esse prédio Aqui Esse local Para nós Poder Ter um local Para a gente se reunir Parabenizar os escoteiros Pelo trabalho A gente espera Que vocês possam Conseguir Esse Conseguir Esse Esse apoio Esse apoio Necessário Para que Você possa Realizar um trabalho Que é Social Um trabalho Que é bacana Esse trabalho Dos escoteiros Em Caicó Mostramos lá Uma capela Caindo aos pedaços Onde antigamente Funcionava O Um órgão Que cuidava De pessoas Com deficiência mental Aqui em Caicó Não funciona mais No local Essa capela Também que fica Ao lado Esse antigo prédio Em Caicó Está abandonada As imagens mostraram Inclusive E a gente espera Que os poderes públicos Possam ajudar Esse grupo de escoteiros Aqui de Caicó Conforme eles falaram Aí E eles possam Ter a ajuda Necessária Contem também sempre Com o nosso programa Conexão RN E assim chegamos Chegamos ao final Do nosso programa Para hoje Um grande abraço A todos Um bom final de semana No próximo sábado Estaremos de volta Meio dia Com mais um programa Conexão RN Aqui na tela Do povo potiguar Um bom final de semana Saúde Um abraço E até o próximo sábado Tchau E até o próximo sábado E até o próximo sábado